Olha a cobra! Cadê? Ai, caiu no lugar! Cadê, 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 cadê? Me dê, papai, me dê! Me dê! Cadê a cobra, minha gente? Você fala um trem desse aí, minhas amigas estão tudo procurando, tudo procurando. Vamos tocar? Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram eternos e outros verão? Outros caídos secos no solo da minha mão. Gêneram entre cabeças a ponta do esporão. Fica só olhando pra ela. Afolhado não me toque o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, desatado, cantador. E o que, e o que? Que desemboca no primeiro a surgir. E o meu amor! E sai, e sai, e sai, e sai, e sai do chão! É quando o vento sacode a cavileira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia, procurando por um. Por um, por um, por um, por um, por um. É quando o vento sacode a cavileira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia, procurando por um. Daqui a pouco tem sorteio de carro zero, hein? Vai no QR Code agora. Eu vou participar desse sorteio. Na sua tela, faz a sua doação a partir de 20 reais. São quatro carro zeros, meu amor! Vintão, hein, gente? Vintão você já tá concorrendo. Vintão! Vai que vai! Delícia!